Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro de Cinema. Bom pessoal, hoje eu quero trazer um momento nostálgico aqui para vocês. Vamos relembrar um pouquinho do passado, de uma série que se passava ali entre os anos 80 e 90, que se chama MacGyver, ou Profissão Perigo, como a maioria conhece. Profissão Perigo Profissão Perigo Uma das coisas que chamava a atenção do público ali em MacGyver é que ele usava ali dos seus artifícios e conhecimento científico para construir algumas engenhocas, para conseguir escapar de armadilhas, para evitar desastres ou até para derrotar inimigos. Ele não usava armas. Por quê? Porque quando ele era pequeno um amigo dele acabou morrendo devido a uma arma de fogo. Então ele levou aquilo para ele que ele não queria mais usar armas, apesar de ele ser um agente secreto. Mas o que ele usava para conseguir todos esses artifícios dele, construir essas engenhocas dele, era o seu inseparável canivex suíço. A série teve início no dia 29 de setembro de 1985 e terminou no dia 21 de setembro de 1992. Ela teve um total de sete temporadas com 139 episódios. E uma curiosidade que o primeiro nome do MacGyver não é MacGyver. E nós só fomos conhecer o primeiro nome dele na última temporada. Quando perguntavam para ele o seu nome, ele desconversava ali alguma coisa e tal. E só na última temporada que ele revelou o seu nome ao público, que era Angus MacGyver. E algumas engenhocas famosas que ele criava ali na série, era desarmar bombas com chiclete, desarmar mísseis com um simples tênis, evitar vazamento químico com chocolate, criar uma solda a partir de um óculos quebrado, entre outras coisas. E se você era assim como eu, também meio que incrédulo para aquelas engenhocas que ele criava, e só dizia assim, não, isso só acontece porque é em filme, porque é em cinema, essas coisas. Mas não, foi comprovado cientificamente que todas aquelas engenhocas que o MacGyver criava ali na série, era possível de se fazer. Só que os produtores, com medo que na época as crianças tentassem fazer aqueles experimentos em casa, e muitas das engenhocas que o MacGyver criava, não era mostrado por inteiro. Como eu disse, por esse medo das crianças da época querem fazer alguma coisa parecida. E além da ISEC, temporadas, em 94 também teve dois filmes do MacGyver. E uma coisa aí bacana, para quem era fã da série, sem que saudade, assim como eu sinto também, a CBS, ela já encomendou um remake da série. E as especulações que tem sobre esse remake, é que essa história pode ser contada da adolescência do MacGyver, como que ele se tornou agente secreto, como ele teve esses conhecimentos científicos para criar essas armadilhas, essas engenhocas que ele criava ali na série. Ou talvez pode ser também que conte a história do filho do MacGyver, que até o nome do meio do filho dele era Angus, né? Então pode ser que um desses remakes, alguma coisa assim, pode ser intitulado como o filho do MacGyver. Mas ainda não está certo ainda, ainda não tem uma data certa de estreia. Mas como eu disse, quem é fã e sente saudade, vai ser bacana a gente recordar um pouquinho desse seriado que se passou aí há muito tempo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse momento nostálgico, ter relembrado essa série que marcou muito aí o pessoal na década de 80 e de 90. E eu quero também trazer aí outros momentos nostálgicos para vocês aí, falando de outras séries antigas aí, até alguns filmes antigos, que hoje em dia a gente tem que saudar de não ver mais. Beleza pessoal, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!